A polícia militar apreendeu no final da manhã desta quarta-feira um caminhão carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. Este veículo estava na rodovia PR-323 realizando manobras perigosas e a polícia militar recebeu uma denúncia. Ao abordar esse veículo próximo ao posto 3 cavalos, abriu a carga do caminhão e constatou que estava carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. O condutor desse caminhão também foi preso pela polícia militar. Ele alegou que pegou em Itaquiraí e levaria até a cidade de Maringá. A nossa equipe também tentou entrevistar esse condutor deste veículo. Para onde você estava levando essa carga? Não tem nada a dizer não, moço. Nada a dizer não. De acordo com a polícia, você está fazendo manobras perigosas na 323 e a polícia conseguiu guardar você com o caminhão carregado de cigarros. Para onde você ia levar o cigarro? Não tem nada a dizer. Você é de Moarama mesmo? Não tem nada a dizer não. Primeira vez que você faz isso? Não tem nada a dizer para você não, moço. Agora não deu muito certo, né? Tentou levar a carga e agora acabou sendo preso. Você está arrependido? Com certeza, né moço? E aí E aí E aí E aí E aí